Eu fiz um mundo melhor Fiz pra você e pra mim Fiz sem asfalto, sem ambições Lá não tem guerras Tem só crianças brincando e chamando por nós Vem ver comigo o amor Vem ver o céu, vem ver a flor Vem conhecer a nova cor da vida Vem ver o sol se for Vem ver comigo o amor Vem ver o sol já vai se for Esqueça o mundo, esqueça a dor Vem se entregar ao sol que vai se for Eu fiz um mundo melhor Fiz pra você e pra mim Fiz sem asfalto, sem ambições Lá não tem guerras Tem só crianças brincando e chamando por nós Vem ver comigo o amor Vem ver o céu, vem ver a flor Vem conhecer a nova cor da vida Vem ver o céu, vem ver o céu Se pôr Vem ver o sol Se pôr Vem ver o sol Se pôr Vem ver o sol Se pôr